Juntinho e misturado Seu som é massa e você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai gostar assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar É no piseiro Da brisa Seu som é massa e você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Já negar Já negar O piseiro vai bombar Valeu Valeu brisa estar Certo tamo junto Obrigado CJ Vem comigo Vem comigo Se joga no facinho Se joga no facinho Só eu e você Se joga no facinho Obrigado.